As sacadas do sol prato, da velha São Salvador, a aniversa das boncetas, do tempo do imperador, tudo, tudo na Bahia, mas a gente quer é ver, a Bahia tem um jeito, e nenhuma terra tem... Você já foi à Bahia, dona? Já! Então vamos! Pois quem vai é a Bahia, meu Deus! Nunca mais se apontar! Tem muita sorte, tem muita sorte, tem muita sorte, tem muita sorte, tem...